Pessoal, e hoje a gente vai falar sobre uma frutífera que a gente tem aqui no sítio, é o Bacupari, esse aqui é o Bacupari Mirim e é bastante encontrado aí na Mata Atlântica, então aqui na parte do sudeste, aqui em São Paulo, a gente encontra, não vou falar com frequência mas é mais cultivado em pumares domésticos, então aqui está carregado de frutos, eu particularmente gosto muito desse fruto ele possui um sabor doce, um azedinho ali, um pouco ácido, então é um doce acidulado, muito gostoso e você aproveita a polpa dele, que é bem aderida à semente, depois eu vou estar mostrando aqui e eu consumo a casca também e eu uso um doce acidulado, que é um doce acidulado, que é um doce acidulado, então é um doce acidulado, muito bom e aí e aí e aí e aí e aí Tem bastante vitamina, é rica em vitamina C, então olha o tamanho do fruto, até que graúdo, a gente fez uma adubação boa aqui com esterco de galinha, composto também de madeira triturada, a gente jogou tudo aqui, limpou também, tirou a grama em volta, a gente também fez uma poda, deu uma abertura aqui no centro, vamos tomar um pouco mais de sol, aqui como vocês podem ver, os ramos novos, nova folhagem, e esse ano carregou bastante, mesmo na época de outono, inverno, ainda está com fruto. Aqui é o detalhe da flor, então tem fruto maduro, fruto que ainda está verde. Aqui, olha, vocês podem ver a floração vindo. Então tem vários estágios dessa planta aqui. Eu vou pegar um, abrir aqui para vocês darem uma olhada, ver como é por dentro. Até faz um estalo assim, quando você morde com os dentes. A casca, né, ela é meio crocante, deixa eu abrir uma aqui, olha. Vou pegar aqui, olha a comparação, né, de um fruto que está mais graúdo. Deixa eu pegar mais um aqui. Aí, olha. São, veio frutos de boa qualidade. Vamos abrir um aqui agora. Aqui, como vocês podem ver, a polpa dela é bem carnuda, né, bem suculento, carnudo mesmo, aquoso, né. Aí ela tem de duas a três sementes, mais ou menos, dependendo do tamanho aqui do fruto. Então você não tem tanta polpa, né, mas é uma polpa muito saborosa, casca saborosa também. Então, olha, tendo uma boa matéria orgânica aqui em volta, ó, né, vocês podem ver que a gente colocou bastante coisa aqui, né, de resto de madeira triturada, né, para estar ajudando, então, aqui no solo, né. Então, solo vivo, solo nutrido, planta nutrida, planta saudável, né. O nome vem do tupi, que significa fruta de cerca, tá, no tupi guaranico, que é mais quase desses ramos, né. Então, se você for plantar, assim, ao lado do outro, forma uma cerca viva, né, e é um arbusto. Vamos dizer que chega mais ou menos de dois a quatro metros, né, se for plantado a pleno sol e se deixar um cara de sombra, né, no meio da mata, ele pode ficar maior, né. Mas, com podas, é de fácil cultivo, né, e o nome científico, né, é garcinha brasiliensis. É uma fruta que compensa, você tem na sua casa, né, para fazer suco aí ou consumir in natura mesmo. Aqui, o detalhe da semente, ó, vocês podem ver, ó, e outra coisa interessante, então, para quem quer plantar, as sementes são recalcitrantes, ou seja, né, é que ela perde o poder germinativo muito rápido. Então, você tirou da polpa, o interessante já é fazer o plantio dela, tá, se não, se deixar aí com o tempo, passar uns dias e depois plantar, é bem capaz de não nascer. Então, tirou da polpa, já faz o plantio. Eu ainda não tentei, né, mas acho que se fizer a enxertia, provavelmente, né, vai estar fazendo, né, ó, vai estar tendo, né, a produção aí mais antecipada. Ó, pessoal, a gente fez a colheita aqui, ó, não de tudo, tem muito lá ainda para tirar, mas, ó, a gente conseguiu pegar bastante, né, e agora a gente vai consumir aqui e fazer um suco também, né. O suco é bem refrescante. Então, essa foi a colheita aqui do dia, do Bacupari Mirim. E é isso aí, então, para quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe no comentário se conhece essa fruta, se já consome ela e até a próxima.